A imagem é nítida. A mulher de preto e com uma mochila chega na loja que vende produtos para beber. Em pouco tempo, ela pega alguns desses produtos e vai até o caixa. Na hora de pagar, ela aparece como se estivesse digitando a senha na máquina de cartão de crédito. Mas, na verdade, tudo não passou de um golpe. Fez uma compra num valor baixo, em média de R$ 355,00. E após eu chamar ela no caixa para fazer o pagamento, eu inseri o cartão, coloquei o valor. E em vez dela confirmar a venda, simplesmente ela cancelou a venda e reimprimiu a última compra de um cliente anterior. Inclusive, quem costuma mandar imprimir é o caixa. Ela já tomou essa posição? Isso, ela já reimprimiu, me entregou a via. Eu não dei atenção pelo fato da loja estar cheia. Grampiei a minha via no pedido, carimbei a dela e liberei ela. Mas a suspeita não parou por aí. No dia seguinte, ela voltou aqui à loja dizendo que tinha percebido o erro e que queria pagar as compras. Só que antes disso, ela comprou novos produtos, tudo do melhor. O valor da compra ficou em mais de R$ 1.000,00. Ela, mais uma vez, foi pagar com um cartão. E o que aconteceu, Luciana? Simplesmente, ao retirar da bolsa, ela pegou e deixou cair. E alegou que havia pisado em cima do cartão. E aí a gente tentou passar o cartão na máquina e deu transação negada pelo cartão. Foi daí que ela optou por fazer a transferência. Pelo aplicativo de celular? Isso, pelo aplicativo de celular. Passamos os dados bancário e aí ela preencheu, né? E quando ela preencheu, ela só mostrou pra gente que tinha feito aquilo, mas não a confirmação da transação. Você chegou a perguntar pra dona da loja e ela acabou confiando também, se poderia autorizar a compra. Isso mesmo. Perguntei pra ela, confirma a transação? E ela falou assim, não. Ela me mostrou, vi direitinho, então vou confiar nela. A loja fica na região da 44, um lugar de grande movimento. Essas imagens são do segundo dia que ela esteve na loja. Aqui, a mulher usa uma blusa vermelha. Pra as funcionárias, ela se identificou com o nome de Tamara e disse que era médica. Ela falou que, além dela mesmo ser honesta, ela era obstetra. Ela tinha pouco tempo que estava em Goiânia, abriu uma clínica em Goiânia. E havia casado com Goiânia e tinha 15 dias que ela tinha um filho. A mulher levou bolsas de mais de 300 reais, cobertores, roupinhas, entre outros itens. Essa foi a primeira vez que a loja caiu em um golpe deste tipo. O prejuízo foi de mais de 1.500 reais. O caso foi passado à polícia. A esperança é que as imagens ajudem na identificação da suspeita, que tem algumas tatuagens no braço. Uma pessoa acima de suspeitas, né? É verdade. A gente nunca imaginou que ela poderia estar na loja para fazer algo assim.